But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right there But if I lay down and I play dead and I stay dead, then you'll get bored Olá, tudo bem com vocês? Iniciamos mais um vídeo por aqui Se você é novo ou nova, sejam todos muito bem-vindos a esse canal Já verifica se você se inscreveu no canal, se você tá com o sininho ativado E se você puder e estiver gostando do conteúdo do nosso canal, já deixa um super joinha aqui pra nega no começo desse vídeo Gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar tanta coisa com vocês Temos bolo, vocês já viram um pedacinho passando, né? Então, temos bolinho bem gostoso, aliás, são dois bolos aqui que eu vou fazer Pro nosso café da noite, hoje não vai ser janto, vai ser um café Tenho muita coisa pra compartilhar com vocês Vou mostrar uma parede que eu preciso Aquela manutenção que a gente precisa fazer de vez em quando Em algumas coisas aqui de casa e aqui já começou Então vou dar uma adiantada, vou começar a fazer essa pintura Bem simplesinha que eu preciso fazer na parede lá da sala E vou levar vocês pra acompanhar Tudinho aí com a gente Não se esquece de deixar um super joinha Isso ajuda muito na divulgação aqui do canal Gente, eu vou deixar link abaixo do canal do meu marido Vou deixar um link abaixo de uma coisa que eu tô gostando muito Já tô vendo o resultado Eu comecei a fazer o curso de marketing digital Já concluí o meu curso Vou deixar o link abaixo se você quiser saber mais sobre essa renda extra Se você tiver em dúvida, dá uma olhadinha nos canais das meninas também Porque elas estão bem focadas e estão trabalhando já nisso E elas estão bem felizes Eu nem preciso falar sobre isso Vou deixar o link abaixo O nome desse curso que eu tô fazendo Aliás, que eu já concluí Do marketing digital Chama-se Método Mulher Milionário Esse curso é muito bacana Ensina você a trabalhar na internet Sem aparecer se você não quiser Se você quiser, tudo bem, né? Vou deixar tudinho ali na descrição do vídeo Então, bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal Gente, eu separei algumas coisas aqui Que eu vou fazer um bolinho Dois bolos, na verdade Já peguei aqui as bacias Que eu preciso colocar esses dois bolos no forno Ao mesmo tempo, né? Pra aproveitar o forno Então, decidi fazer dois Então, aqui eu já peguei as duas assadeiras São iguais elas E o bolinho que eu vou tá fazendo hoje Até separei aqui Bem rapidamente Eu vou fazer o bolinho de cenoura E vou fazer esse floresta negra também São duas massas Porque nessa forma aqui Elas são muito grandes Então, se eu colocar uma só Não vai nem aparecer o bolo aqui E como aqui todos nós gostamos de bolo, né? Então, eu vou fazer duas Duas massinhas de cada sabor Floresta negra E esse de cenoura, tá? Eu não sei se eu vou fazer cobertura Não sei ainda Eu tô aproveitando esse tempo Que eu vou começar a pintar a parede Enquanto eu tô pintando a parede lá O bolinho vai assando, né? Esse bolo é bem prático Pra quem não sabe Aqui do ladinho Explica bem certinho O jeitinho de fazer A gente só vai misturar A medidinha E bater tudo, né? Então, por isso que eu vim aqui Peguei essas duas bacias Que eu tenho Então, eu vou colocar uma de cada uma aqui Vou bater E vou levar pro forno As duas ao mesmo tempo, tá? Eu dou uma dica pra vocês nisso aqui Essa mistura É uma mistura de bolo pronto, né? A gente vai colocar os ovos Leite e margarina Só que mesmo assim Eu vou colocar Uma colherzinha De fermento químico para bolo, tá? É o jeito que eu faço Eu sempre gosto de fazer desse jeito Daí eu também gosto De usar essas assadeiras Porque elas têm essas tampas aqui, sabe? Então, daí depois É só a gente pega e fecha Fica bem, né? Bem tranquilo Fechadinho E hoje aqui em casa Como eu vou mexer com a parede agora Na parte da tarde Eu vou fazer um café à noite Então, por isso que eu já tô preparando o bolinho Porque senão não dá tempo, né? Então, eu vou preparar uma aqui Vou mostrar pra vocês Só pra quem tiver em dúvida E depois eu também vou dizer Se esse bolinho é bom Porque esse aqui Eu nunca fiz aqui em casa O Floresta Negra, tá? Então, eu vou arrumar aqui E vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer Só pra quem não sabe Mas tá tudo escrito ali atrás É bem tranquilo Ó, eu vou colocar aqui O primeiro de Floresta Negra Só pra vocês verem, tá? Não vou nem gravar batendo nada Que nem precisa Então, eu vou colocar aqui As duas misturinhas Aqui em cada pacotinho desse Pede três ovos Ou seja, duas receitas São seis Só que os ovos que eu tô usando Ele tá bem grande Tá bem graúdo Então, eu vou colocar cinco, tá? Mas dá uma boa se atentada aí Como diz Verifica bem Porque se o ovo que você tiver usando Tiver muito pequenininho Tem que ser os três Três pra cada receita que pede Então, eu vou colocar aqui também, ó Os ovos Só o fermento químico para bolo Que eu vou deixar por último, tá? Depois que eu bater As duas massas Que eu vou colocar ele Então, aqui São três pra cada receita Vamos colocar bem certinho Separadinho Só pra vocês poderem ver Três Mais três A medidinha do leite também Tá tudo marcadinho ali Bem certinho, tá? Não tem como errar Pronto Manteiga ou margarina? Eu tô usando Margarina Que nem vocês estão vendo O leite Tá pedindo Cento e vinte ml Então, vamos usar Duas medidas Se você bater E achar que quer mais leite Aí vocês colocam Uma Duas Beleza E aqui Daí do mesmo jeito Lá na outra medida Já vou arrumar aqui Porque assim que eu bater Eu já vou bater essa Depois que eu arrumar As duas aqui Que eu vou ligar o forno, tá? Porque senão O forno vai ficar muito tempo Pré-aquecendo ele No preço que tá o gás Não dá pra exagerar, né? Você pede no máximo Dez minutos antes Vamos fazer os dez minutos só, né? Vamos fazer o de cenoura Daí enquanto eu tô preparando aqui Que nem eu falei pra vocês Enquanto esse bolo nosso Que vai tá assando Eu vou lá na parede Que eu vou mostrar uma coisa pra vocês É bem rapidinho lá na parede O que que eu preciso fazer Uma pinturinha lá, tá? É... Um retoque Por isso mesmo Que nem é meu marido que tá fazendo E também Mesmo que ele não pudesse fazer Eu fazeria do mesmo jeito Porque aqui em casa não tem isso Um faz, o outro não Vou pegar também aqui os ovos A margarina É bem prático esses bolinhos Sabe? Pra vocês fazerem Aqui em casa a gente gosta Às vezes eu faço de um Faço do outro Mas geralmente eu faço Aquele caseirão mesmo, né? Do jeitinho que a gente gosta de fazer Mas eu fui fazer compra E gostei Desses bolinhos Que a gente já tinha comprado em casa, né? Pra fazer Deixa eu pegar os ovos aqui Três, quatro, cinco Ó, eu vou mostrar pra vocês Só vocês viram o tamanho que é Então eu não vou colocar seis, ó Porque três pra cada receita Mas eu não vou colocar Porque tá grande Você não teria que colocar Daí enquanto eu vou quebrando aqui Eu vou falando com seis Esse bolinho Vai assar como diz É, depende de forno pra forno Mas em si de trinta e cinco A quarenta minutos Ele assa mais rápido Mas eu não posso dizer o tempo exato Por causa que, né? Eu não sei do forno de cada um Daí depois eu mostro Sabe o que eu tô querendo inventar aqui hoje? É fazer um cafezinho à noite E fazer um pão Com queijo, presunto e hambúrguer Daí eu vou fritar ele Ó, do mesmo jeito aqui Tudo igual Do mesmo jeitinho Só vou deixar o fermento por último Não pede na receita pra pôr Sou eu que vou colocar Beleza, gente? Ó Agora eu vou começar a bater isso daqui E nesse tempo eu vou ligar o forno Agora eu vou ligar o forno, tá? Enquanto eu vou bater essas duas medidas de bolo aqui Prontinho Bolinho batido O forno já está aquecendo já Já tem quase dez minutinhos que tá ali Esse aqui é o bolinho de cenoura É muito saboroso esses bolinhos, né? Vou ajeitar as massas aqui Vou levar pro forno Ó, por isso que eu falei pra vocês Que eu precisava de De duas De duas medidas, né? Pra cada Pra cada forma dessa Porque a minha forma é muito grande Daí eu teria que usar uma menor E não compensa O meu forno é muito grande Pra mim acender ele Ligar o forno Pra assar somente um bolo, sabe? Eu já fiz isso Já fiz algumas vezes Mas eu procuro fazer sempre dois Pra aproveitar o forno, né? Porque o gás é um absurdo Mas eu gosto mesmo É de fazer dois bolos Porque daí aproveita mais o forno Então aqui já tem um Vou ajeitar aqui Só pra poder assar, né? Bem certinho Tudo por igual E esse aqui O floresta negra Daí que nem eu falei pra vocês Depois que eu bati Eu peguei e coloquei Uma colherzinha de De fermento químico Para bolo, tá? Eu sei que na mistura Não pede Mas eu gosto de colocar Daí depois eu vou pensar Se eu vou fazer uma cobertura Porque eu não sei Se eu vou ter tempo pra fazer Eu vou limpar a cozinha agora Vou lá pintar Um pedacinho Que eu preciso arrumar Lá na sala Depois eu tenho que buscar O caô na escola Então eu não sei Nesse meu tempo vai dar E é isso, gente Bora levar pro forno Que já tá ligadinho ali Tá bem quentinho já o forno Na temperatura que eu preciso Depois eu mostro pra vocês A fotinha Eu mostro da gente tomando café Alguma coisa assim, tá? Pra vocês poderem ver Vou pegar uma colherzinha Aqui pra raspar as duas Porque tem bastante grudado Aqui na Na colher, né? E esse aqui também É a mesma coisa Então vamos levar pro forno agora Oi, gente Eu tô aqui na parte da sala Que nem vocês estão vendo Dá uma boa olhadinha Aqui nessa parede Aqui, ó Bem assim, ó Onde eu tô passando o co-deiro Vocês vão falar assim Nossa Entrou água Coisa parecida ali, né? Tá com umidade Eu tô abaixando Porque eu tô misturando a tinta Essa parede aqui Às vezes no inverno Não é no inverno Se tiver muita umidade Ela fica umas manchas branquinhas Daí o que que eu faço Todo ano Até ela tá desse jeito Por isso Porque eu vou Eu vou falar agora Pra vocês o que que eu fiz Ela tava com essas manchinhas Agora não vai Tá parecendo as manchas que tava Umas manchas embrantiçadas De umidade, né? E daí o que que eu fiz? Eu fiz uma misturinha Num borrifador Eu coloquei álcool E vinagre Já tá com dois dias Que eu fiz isso Daí eu vim aqui na sala Borrifei na parede aqui Todinha Todinha Até nessa altura aqui, né? Daqui pra cima Borrifei bastante Passei o pano Borrifei de novo E deixei secar Daí agora tá sequinha Mas como escorreu Ficou a marca ali, né? Então essa marca Que vocês estão vendo ali Que escorreu assim É porque eu coloquei Bastante essa misturinha De álcool com vinagre Daí vocês vão falar assim Negra, pra que que serve Essa mistura? Pro bolor? Pra umidade? Toda essa parede aqui de casa Todo ano eu faço isso, tá? E se acontecer De tiver uma umidade Ou eu perceber Que tem alguma coisa assim Porque essa parede aqui Nossa, do outro terreno Que é do meu pai É parede dupla Mesmo assim Ela acaba dando Essa umidade A parede é dupla Foi passado Toda aquela preparação Que tem, sabe? Mas mesmo assim Acontece um pouquinho E daí pra evitar De ficar uma coisa pior Acho que já tá boa Minha tinta Eu pego e faço isso Só que daí Depois que seca Tem que pintar Então eu já peguei Minha tinta É somente dessa faixa aqui Dessa divisão Pra cima Que eu vou fazer Então vocês acompanharam Antes disso Vocês viram ali Que eu tava fazendo Um bolinho O bolinho tá lá no forno Tá assando Tá bem frio E eu continuo Meia rouca Com a garganta Completamente Machucada Não é bem inflamada Mas tá bem machucada Assim, sabe? Tá arranhando bastante Até minha voz Tá bem diferente Então agora Eu vou começar a pintar ali Vou deixar um pedacinho Passando pra vocês verem E eu acho que a tinta Já tá boa Ela tá aqui no baldinho Então eu só tô sacudindo Assim pra poder Misturar bem Que senão a cor Não fica igual Quem quer saber A cor que eu uso Nessa parede Deixa eu ver Se tá aparecendo aqui Eu acho que não Ah, aparece aqui, ó É mate fosco É a cor chocolate Tá? Mas é fosco Não é a semi-brilho Nem com brilho Bora pintar então Que é bem rapidinho Que eu vou fazer aqui Não demora muito, tá? Eyes on my display You say we need a change And I feel that you mean it You mean it But you're so right We're losing track of time Buying things online And it's not like we need them We don't need them So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And raise the love we want For you and I We're safe and strong And the only thing I'll do We need to snow down For you and I want to sleep For you and I want to sleep We were on the run, rockin' round the clock Now all we need is right here in front of us In front of us So can we just slow down? The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down Embrace the lovely ground For you and I want to sleep Well, guys, I'm going to show you how I've done this I'm going to show you how I'm going to do it I'm going to do it all ready to do it I'm going to do it for now Peguei aqui uma Uma pequena figideira que a nega tem aqui em casa Olha só ela Essa figideira, além dela ser... Tá certo que ela é uma mega figideira Mas pensa só, gente Eu vou fazer os hambúrguer aqui E cabe um monte de uma vez só, né? Então nem preciso ficar me preocupando de fritar Um por um, dois por dois E eu tô com o bolinho ali já Então eu terminei meus afazeres Vou ter que tirar essa jaqueta Porque, né? Vou mexer com fritura agora Mas eu tô com muito frio E tô aqui com a figiderona Já fui na padaria Já peguei os pães Pra gente poder fazer o nosso café Bolinho Bolinho, pode falar, né? Nosso bolo de cenoura Com cobertura de chocolate Daqui a pouco eu vou cortar ele Pra mostrar pra vocês E aqui O de chocolate Chocolate não, né? É chocolate Porque floresta negra é chocolate O meu bolo começou a crescer tanto, gente Que, ó Quase que deu Vazou até aqui, ó Mas não caiu no forno nada, sabe? Eu fiquei olhando Então foi tranquilo Mas olha o tamanho do bolo Tá bem levinho, ó Mesmo que a forma seja pesada E daqui a pouco eu vou cortar ele Daí eu quis fazer só a cobertura do Do bolinho de cenoura, né? Senão fica muita coisa, né? Então vou arrumar aqui Vou pegar os hambúrguer na geladeira Vou passar um cafezinho bem gostoso pra nós E vou compartilhando tudo aí com vocês Esse finalzinho aqui do nosso dia Foi bem corrido Muita coisa pra ser feita Mas Deu tempo Então Bora passar um cafezinho agora Gente, final de vídeo por aqui Vim encerrar meu vídeo de hoje com vocês E agradecer pela participação De cada um que assistiu esse vídeo Do começo ao fim E olha só Eu já coloquei as coisas aqui no lugar A parede ainda não secou bem Mas como é a parte de cima Então aqui não ia atrapalhar, né? Que eu tirei pra poder Colocar a escada Pra poder mexer com tudo Oi, calma Tchau Gente, eu consegui terminar a parede aqui Comecei um monte de coisa Que eu coloquei durante o vídeo Pra mostrar pra vocês também Então Muito obrigada pelo carinho De cada um de vocês Dá uma verificadinha Na descrição do vídeo Que eu coloquei bastante coisa Pra compartilhar com vocês Me segue também Nas minhas redes sociais Que também tá tudo ali No box de informação É só clicar que vai direto Gente, muito obrigada Pelo carinho de cada um de vocês Aquele beijo carinhoso da nega E até o próximo vídeo Tchau, gente Até mais Tchau Tchau Tchau